Vocês viram o que vai acontecer, que eles vão invadir lá a caverninha. Porrada, tiro, bomba. Olha, por que que os humanos estão contra os humanos, gente? Sério, qual que é o problema? Por que que esse povo não pensa? Gente, se questiona, entendeu? Por que que a gente tá aqui? Por que a gente tá defendendo aquele rei lá? Por que que eles estão seguindo o Kane, mulher? Mulher, mas se questiona... O sonho do Kane! Sonho de quê? Sonho de poder, de apoiar aquele rei ali? E a... Expectativas para o episódio. Erem sendo libertados, muitos humanos morrendo, porque essa é a vida. Respostas. E o Kane vai matar alguém crucial. Quem sabe a minha casa não mata ele? O Kane? O Kane vai matar a minha casa? É, porque são tudo da minha família. Não, a minha casa mata o Kane. Ah, tá. Pau! Vamos ver aí, o partido. Wish. Desejo, fica de olho. Falei, mulher. Eles têm uma resistência muito boa. Ah, tá aí, mulher. Gosto de memória. Esse cara é muito estranho. Confio nele, não. Quero ver que titã que a história vai virar. Oxe. Viajou do futuro. Que diabo é isso? Olha, ele vai ajeitar o sangue aí. Eu vou correr nela. Olha, que diabo é isso. Como vai ligar a sua mãe se ela nem tinha morrido ainda? O Eren é adotado, então. É. Eu acho que o pai do Eren pegou ele depois que aconteceu o acidente e transformou-o em titã. Quando ele era criança. Ah, entendi, entendi. O que tem nessa agulha, hein? Arqueira mesmo. O arco e o arco. Nem precisava, tá? Ficou vulneráveis atrás. Tem que matar eles, que tem que matar titã. Filha, a gente é treinado na céu. Não, Bonnie, não! Ah, uma flechada de... Nossa, a chefe pode, hein? É isso aí, gente. É depois de dois disparos, ó. Porque eles não têm mais póla. Boa. Nossa, eu amo essas pessoas, gente. Foi o problema dessa mulher aqui na Mikasa. Mikasa sangue no pai. Arrasou todo mundo. Perfeita. Aquele discurso lá, ó. É, que ele saiu do Keny. Saigou o Keny, menino. Nossa, mano. Olha aí, ó. Sangue no olho, literalmente. Olha aí a trilha sonora. É o rap da Mikasa. É o rap do Jaque, irmão. Eita, menino. Hum, cachaça. Eita, menino. Olha o coletor aí. Paraca! Uau! Matou o Kenny! Rasgou o braço dele aí. Que desgraçada. Hum, não arregue não. Podia ser qualquer um, menos a Rio. É a única que manja tudo dos titãs. Valeu, mulher. É cristal de titã. É... Ela é tão bonita. Uhum. Ai, eu odeio esse cara. Uhum. Ah, só dá pra pegar o poder dele se for a primeira transformação do titã. Por isso que o Lox não devoraram. Hum. Hum. É... É... Ah... 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 Meu Deus, um parra contada na cabeça de um negócio desse menino aí. Eu já entendi. Este pai, vai mudar para você e vai te matar. Nossa! Nossa! Não vai trazer a irmã nenhuma de volta. Essa menina é chata, hein? Deu tão certo, mas foi a mãe de sua mulher ficar aí, né? Fala a minha história. Fala. 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 Justo, hein? Gostei. Fala. Ah! Hum... Fluido espenhal. Se ele vai, faz o caos e morre. Hum... Hum... Ah! Ah! Ele já tá morto por dentro. Ah! Na hora que eu quero que o Alex seja violento... Ah! Ah! Ainda tá para mais alto. Ah! 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 Nunca vai saber, queridinho. Ah! 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 eu não eu não eu não oi 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 E aí, viu? Finalmente, hein? Fez uma pergunta aplausível. É, mais de 100 anos com o poder de controlar o titã. Fala aí, bolzão! E tem marquinha aqui, né? Marca de titã, não. Olha, olha, as marquinhas aqui, ó. Mulher de velhice. É ruga? Vem, Meg. Vem, Meg. Vem, Meg. Vem, Meg. Sim E eu te leio, que história é? Dá um morrão pro teu pai, hein? Ai, quebrou, não! Por que, mulher? Guarda pra alguém! Tá doida? Ai, ela é ameaça! Quebrou a coluna do velho! Eu sou o Ken aí, ó, rindo! Só observando! Ih, sofrendo o que, menino? Esse menino é dramático, hein? Muito obrigada! Ela não queria! Ela odeia mais pessoas do que eu sinto! Ela odeia mais pessoas do que eu sinto! A geração inteira! Ai, ele disse que não podia ser ridículo! Ridículo! Sabia que isso ia acontecer! Ele simplesmente é o maior titã! De todos! E aí, pessoal? É simplesmente o maior titã! Não, parabéns pela história do Barracrista aí! Ela fez o que era correto! Porém, esqueceu só de matar o pai dela antes, né? Quebrar a coluna não foi o suficiente! Vem, Meg, vem! Muito bom! Muito bom! Vou desenrolar! O Eren só tem que parar de ser dramático, entendeu? E vamos lá, meu filho! Acorda pra vida! E é isso! A Meg também acha isso aí, ó! Tchau, tchau!